Música Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim Não me acusam, insultam Não me combatem, caluniam E não me dão o direito de defesa Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes Sigo o destino que me é imposto Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais fiz-me chefe de uma revolução e venci Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social Tive de renunciar Voltei ao governo nos braços do povo A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras E mal começa esta a funcionar A onda de agitação se avoluma A Eletrobras foi obstaculada até o desespero Não querem que o trabalhador seja livre Não querem que o povo seja independente Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano Nas declarações de valores do que importávamos existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano Veio a crise do café, valorizou-se o nosso principal produto Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia A ponto de sermos obrigados a ceder Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora Resistindo a uma pressão constante, incessante Tudo suportando em silêncio Tudo esquecendo Renunciando a mim mesmo Para defender o povo Que agora se queda desamparado Nada mais vos posso dar A não ser meu sangue Se as aves de rapina querem o sangue de alguém Querem continuar sugando o povo brasileiro Eu ofereço em holocausto a minha vida Escolho este meio de estar sempre convosco Quando vos humilharem Sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado Quando a fome bater a vossa porta Sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos Quando vos vilipendiarem Sentireis no pensamento a força para a reação Meu sacrifício vos manterá unidos E meu nome será a vossa bandeira de luta Cada gota de meu sangue Será uma chama imortal Será uma chama imortal na vossa consciência E manterá a vibração sagrada para a resistência Ao ódio respondo com perdão E aos que pensam que me derrotaram Respondo com a minha vitória Era escravo Era escravo do povo E hoje me liberto para a vida eterna Mas esse povo de quem fui escravo Não mais será escravo de ninguém Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma E meu sangue será o preço do seu resgate Lutei contra a espoliação do Brasil Lutei contra a espoliação do povo Tenho lutado de peito aberto O ódio, as infâmias, a calúnia Não abateram meu ânimo Eu vos dei a minha vida Agora vos ofereço a minha morte Nada receio Serenamente Dou o primeiro passo no caminho da eternidade E saio da vida Para entrar na história